Vamos iniciar. Boa tarde a todos. Quero agradecer a vocês pela presença. Hoje nós vamos realizar mais um webinar, dessa vez com o Pedro Silva Barros, que faz parte do nosso ciclo, desse semestre, um ciclo novo que iniciamos em 2020.2, sobre a integração com o mundo comercial e a fragmentação suítica na América do Sul. Eu vou passar a palavra para o professor Filipe, que vai introduzir o nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela presença e espero que vocês aproveitem. Boa tarde a todos e todas. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Pedro Barros, pelo aceite desse convite. Bom, gente, teria bastante a falar do convidado de hoje, com quem eu tive o prazer de trabalhar por três anos na cidade de Caracas, na Venezuela, quando ele era o titular chefe da missão do IPEF, naquele país responsável pelo desenvolvimento de projetos, de cooperação bilateral e, de certo modo, também multilateral. É um momento distinto da América do Sul, e acho que o título da exposição, nosso convidado hoje, já aponta um pouco as mudanças que estamos vendo na nossa região. Quando houve essa mudança aí da chamada Pinktide, a maré rosa, com governos progressistas, de centro-esquerda e de esquerda, agora temos uma variedade maior. seria um exagero dizer que houve uma mudança para governos de direita. Estamos vendo aí o MAS na Bolívia, em outros países, como na Argentina também. Então, há uma maior diversidade, só que uma diversidade conflitiva. Então, trabalhei bastante com o Pedro quando havia uma grande, vamos dizer assim, hegemonia, porque não era simplesmente por haver apenas governos de esquerda, inclusive a Bastia Pinheira, do Chile, que havia sido presidente naquela época, a Colômbia nunca deixou de ter governos mais à direita, mas havia uma hegemonia que direcionava a região para projetos de integração sob a liderança dos assim chamados governos progressistas, como a Antilula, Kirchner, Antunes toda, depois a Cristina Fernandes. Então, foi um prazer trabalhar bastante tempo aí com o Pedro. Depois, Pedro Barros foi escolhido pelos países da América do Sul para ser o diretor de assuntos econômicos da União de Nações Sul-Americanas. Organização que se consolidou, chegou a ver institucionalmente no seu aparato jurídico, chegou a ter a sua sede muito bonita na metade do mundo, em Quito, no Equador, onde passa a linha do Equador. Mas depois, mais recentemente, houve esse processo, que o Pedro está se mandando no título, de desintegração, inclusive com a denúncia do Tratado Constitutivo da União do Sul pelo Brasil, que é o país fundamental de apoio e fundação do bloco. O Pedro tem uma larga experiência em relações internacionais, na prática, economista de formação, com doutorado na USP em Integração da América Latina, do Prolan, professor licenciado da UQ São Paulo, nesse momento, em Brasília, voltando a estar em Brasília, no IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica, aplicado. Então, larga experiência teórica e prática com os temas da integração sul-americana, temas também bastante conhecidos pelo professor Paulo Roberto Almeida, que está aqui também nos assistindo, e que já foi também nosso convidado especial para conversas do Webinar do NER. Então, gente, deixo com vocês aí um nomaço da pesquisa e da prática nos temas de integração da América Latina. Pedro Silva Barros, muito obrigado, Pedro, é um prazer tê-lo de volta e reencontrá-lo nesse ambiente virtual. Obrigado, professor Felipe Ramos, é uma satisfação conversar contigo e os colegas sobre a América do Sul que vive um momento difícil da sua história. Mas, na sua apresentação, alguns dos pontos que eu vou tratar já foram abordados, eu vou tentar fazer uma apresentação mais curta, planejei aqui para 20 minutos, às vezes eu ultrapasso um pouco, vou tentar fazer isso hoje para a gente poder conversar também, responder as perguntas, enfim, sobre o tema. Até porque quando a gente conversou sobre esse seminário, eu estava terminando de escrever um texto que tem um título parecido com esse, na verdade, ele fala mais da fragmentação da governança regional que está colocado aí no chat para os colegas que quiserem ver, boa parte das lâminas que eu vou apresentar são baseadas nesse artigo escrito com outras duas colegas bolsistas do IPER, Júlia Borba e Sofia Samuri. A gente também tem outros quatro textos, eu coloquei aqui no link também, que eu acho que ajudam a ir mais curtos, que ajudam a entender e estão mais ou menos sistematizadas as ideias sobre alguns dos pontos que eu vou comentar hoje. O primeiro trata bem desse tema, da desintegração econômica e da fragmentação política. Depois tem um segundo texto nesse link que começa com a América Latina 21, que trata dos 20 anos da primeira reunião de presidentes da América do Sul. Eu acabei de comentar que a América do Sul vive um momento difícil, mas se a gente analisar uma perspectiva histórica muito mais ampla, de 200 anos de independência que o Brasil vai completar daqui a um ano e meio e que os países vizinhos, a maior parte deles já completou. Um primeiro encontro dos 12 presidentes da região há apenas 20 anos, 10% desse tempo, e um processo que tentou se desenvolver e entrou em grande crise nos últimos anos, o cenário por esse lado não seria tão trágico. Mas ele é perigoso em alguns sentidos que eu vou tentar reforçar com a apresentação dos dados e o debate. Depois tem outros dois textos finais, um sobre a análise mais do extremo norte da América do Sul que foi publicado no dia que o secretário de Estado dos Estados Unidos visitou Roraima de 18 de setembro passado, chama Mike Pence na Ilha dos Guianas. É um tema que a gente poderia abordar e o Felipe conhece bem também ali a região não só da Venezuela mas também da Guiana e do Suriname que passa por um momento de transformação importante no ano passado principalmente a Guiana. e o quarto texto que é bem interessante que eu tenho que eu estou trabalhando mais com mais intensidade nos últimos meses que é o corredor rodoviário entre o Mato Grosso do Sul e os portos do norte do Chile passando pelas províncias de Salta e Rujuy na Argentina e também cruzando todo o Chaco Paraguai. É uma obra interessante e é o único dos vários projetos de integração que envolviam mais do que dois países que seguem com as atividades ocorrendo inclusive amanhã vai ter a reunião da mesa que eu participo pelo Brasil que é sobre comércio e produção. Uma das cinco mesas desse grupo de trabalho do corredor rodoviário bioceânico foi criado por uma declaração presidencial em 2015 e reforçado por outra declaração presidencial em 2017 não está nos slides mas eu vou comentar um pouco sobre isso também vocês têm um pouco do material bem esse fenômeno da desintegração chamado aqui desintegração econômica comercial e fragmentação política na América do Sul começaram a ocorrer em 2011 ou seja ainda pela apresentação do Felipe para dialogar com ela enquanto a maior parte dos países da região era governar por governos de esquerda inclusive o Brasil ganharam força a partir de 15 e se expandiram durante a pandemia então nesse ano difícil para a região e para o mundo mas mais para a América do Sul do que para o mundo não houve criação de tendências tanto políticas como econômicas na região mas houve reforço das tendências previamente existentes de desintegração e fragmentação há um outro ponto que há uma rápida diminuição da interdependência econômica comercial ou seja cada vez menos integração produtiva e cada vez menos comércio dentro da América do Sul o comércio dentro da América do Sul já era baixo e agora nos últimos 5 anos tem se tornado ainda mais baixo nos últimos 2 anos ainda mais aí há também a fragmentação da estrutura de governança regional autônoma principalmente pelo colapso ou crise enfim da moribunda o Nassu onde eu tive a oportunidade e satisfação de trabalhar por 3 anos complexos já foi mencionado sobre o Filipe aí está o link já está no chat sobre desse artigo que detalha mais essas questões que eu vou seguir falando nos próximos pontos aqui a gente pode ver um gráfico ele fica um pouco embaralhado pelos números mas eu vou tentar aqui explicar rapidamente essa linha vermelha é a evolução da corrente de comércio do Brasil com o mundo os números estão aí no nosso lado direito o ano passado foram 400 bilhões de dólares e lá em 2000 nos últimos 20 anos que coincide com a primeira reunião de presidentes esse valor era um pouco superior a 100 bilhões de dólares aqui na linha da direita e na base aí vertical da esquerda há os valores referentes à corrente de comércio a corrente de comércio é exportação mais importação tanto da China que a linha verde ela está ali muito baixa no início próximo a zero ela chega aos 100 bilhões nos últimos dois anos esse ano provavelmente vai superar pela primeira vez 100 bilhões de dólares aí tem a linha roxa dos Estados Unidos que estava um pouco acima da linha azul clara até 2006 que é o comércio do Brasil com os Estados Unidos que em 2019 voltou a ser superior a linha roxa a linha azul clara e a linha que nos interessa mais aqui que é a linha azul clara que se refere à América do Sul a gente pode ver que a corrente de comércio do Brasil com a América do Sul que havia aumentado significativamente na década anterior na década de 90 na década inicial do Mercosul até 2011 ela tem um claro em 2009 é uma queda significativa em todo o comércio internacional mas até 2011 é um crescimento muito robusto passou de 20 para mais de 70 de 22 para mais de 75 bilhões de dólares essa corrente de comércio mas desde 2011 a corrente de comércio do Brasil com os países vizinhos tem caído e no ano passado ficou inferior a 50 bilhões de dólares muito inferior à China a gente vê a China linha verde até 2011 o valor era igual os dois cresciam a China em uma velocidade maior mas há uma inflexão uma abertura uma boca de jacaré a partir de 2011 que a corrente de comércio do Brasil segue crescendo com a China bastante e cai com a América do Sul e nesse ano de 2020 a gente vai ver daqui a pouco essa queda da América do Sul continua e o crescimento com a China também continua então nesse ano a corrente de comércio do Brasil com a China vai ser mais do que o dobro do que de toda a América do Sul ou mais do que de todas as Américas junto só a China então a mudança é muito importante aqui é um opa aqui é um quadro então a apresentação é rápida então as ideias vão ficar um pouco jogadas e depois no debate a gente vai tentando vai tentar articulá-las tá mas aqui muita gente pode entender que a Unasul era pouco importante tinha uma estrutura pequena e no momento que ela existiu entre 2008 foi assinado o tratado constitutivo aqui em Brasília 23 de de maio depois entre 2008 e 2011 o tratado que havia sido assinado pelos 12 presidentes de todas as vertentes ideológicas por exemplo Ribe, Chávez, Lula enfim Lagos esse acordo foi Lagos não Lagos lá na primeira de Rio junto com Fujimori Fernando Henrique também vários presidentes de várias tendências diferentes esse acordo ele foi ratificado pelos 12 parlamentos nos anos subsequentes até 2011 então todos os parlamentos discutiram a adesão dos respectivos países a esse tratado internacional e a instituição tinha uma secretaria geral pequena que eu fiz parte e um orçamento também pequeno dado a outras organizações internacionais mas tinha uma estrutura que criou um acervo importante sobre alguns temas como defesa o Conselho de Defesa Sul-Americana e a Escola Sul-Americana de Defesa sobre infraestrutura que já vinha desde 2000 com a IRSA que foi incorporada ao Conselho de Planejamento e Infraestrutura COSIPLAN da UNASUR em 2009 para 10 e manteve suas atividades até o fim de 2017 com uma reunião presidencial e saúde por exemplo com um órgão específico inclusive que era o ISAES Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde cuja sede ficava no Rio de Janeiro e seu primeiro diretor também foi brasileiro ex-ministro temporário essa estrutura era menor muito menor do que a estrutura da União Europeia a Comissão Europeia tem 30 mil funcionários a Secretaria da UNASUR teve no seu momento máximo 40 funcionários mas depois já com a crise da UNASUR a saída de vários dos países da região da UNASUR foi criada uma outra iniciativa liderada pelo Chile tentativa de substituir a UNASUR com participação de menos países que foi o Fórum UNASUR foi criado ano passado em 19 em março de 19 com a presença do presidente Jair Bolsonaro Pinheira enfim presidentes de 7 dos 12 países da UNASUR e um embaixador da Goiá durante a crise do Covid ele tentou se reunir as autoridades máximas dos presidentes convocados pelo Chile o presidente do Brasil não chegou a participar de nenhuma das reuniões mas os outros membros do Pró-Sul sim participaram mas a posição do Pró-Sul foi meramente declaratória diferente da posição da União Africana da União Europeia e do sistema centro-americano no texto a gente discute um pouco como essas organizações trataram com a crise mas todas tiveram declarações conjuntas mas um plano de ação conjunto por exemplo a América do Sul não teve diferente da África da Europa e da América Central medidas sobre comércio intrarregional e recuperação econômica as outras regiões tiveram mas a América do Sul não aporte financeiro para essas medidas as outras regiões tiveram a América do Sul não e receber doações extra-regionais e gerilas conjuntamente a África fez isso a América Central fez a Europa não precisa de cooperação internacional para esse tema e o Pro Sul não teve a articulação para isso então aí no caso concreto da pandemia da resposta à Covid mostra um ponto mas mostra alguma debilidade da região eu discuto isso mais detalhadamente se houver interesse nas perguntas eu posso aprofundar também aí aqui nesse slide 5 foi feito um exercício entre os primeiros meses do ano separando aí por mês a evolução do comércio não havia os dados para os blocos nem há ainda para os blocos completos mas a gente dividiu entre países duplas de países líderes dos respectivas de importantes regiões do mundo a Europa América do Norte Leste da Ásia e América do Sul como os valores são muito diferentes Brasil e Argentina é muito menor que o outro a gente estabeleceu um número índice em julho do ano passado mas a gente vê pela linha azul mais clara que a queda do comércio entre Brasil e Argentina já ocorria antes da pandemia e ela foi acentuada durante a pandemia como aconteceu com outras regiões mas comparado a um número índice de um ano e meio atrás o comércio entre Brasil e Argentina é de apenas 40% do que era abaixo do que é do que ocorre com as outras regiões aqui a gente pode separar um momento os três primeiros meses que seria sem ou com pouco efeito da pandemia o primeiro trimestre dos últimos anos e no slide seguinte a gente vai ver o o o o o segundo trimestre já com os efeitos da pandemia mas a variação entre 18 e 19 os três primeiros meses tinha sido maior a variação negativa tinha sido maior o pior do que a de 19 para 20 mas o comércio da América do Sul do Brasil com os países da América do Sul a corrente de comércio do Brasil com os países vizinhos já tinha caído 17% e depois caiu vinha caindo mais 11% um destaque para a Argentina aqui menos 25% aqui ainda era o governo Macri a variação entre 2018 e 2019 os dois anos com o Macri 2018 ainda era o termo no Brasil 2019 já presidente Bolsonaro e segue caindo entre 19 e 20 com menos intensidade mas a queda é praticamente generalizada aí com a Venezuela a mais a Venezuela até que subiu aqui um pouco no primeiro trimestre desse ano comparado ao do ano passado ficado pelo arroz aí o Felipe mandou sobre arroz esses dias então a gente já discutia há tempos lá mas durante a pandemia que é essa tabela aqui a queda é muito maior aí mais um movimento de novo no segundo trimestre já vinha antes menos 14% quase 15% e depois é 41% sim só para te informar o cursor do mouse não fica visível para o público se você quiser apontar alguma coisa você tem uma mãozinha ali em cima você clica na mãozinha a mãozinha fica visível para o público vamos lá vamos tentar eu acho que não veio a mãozinha veio agora tá obrigado Felipe então vocês podem ver aqui o 41% tá certo que é muito acentuada aí a Argentina de novo 45% mas a queda foi muito forte com todos os outros países isso é bem interessante porque a queda do comércio geral do Brasil não foi acentuada mas a queda do comércio do Brasil com a América do Sul foi muito acentuada o movimento a queda do movimento nas aduanas nas agências da Receita Federal portuárias foi muito baixa comparado ao mundo mas as terrestres foi muito alta comparado ao mundo isso aí pode ser um indício de que de fato falta muita consertação regional há outros fatores estruturais importantes por exemplo que o comércio dentro da América do Sul é predominantemente de manufaturados e nessa crise atual eles foram mais sensíveis do que os produtos agrícolas ao choque negativo na economia como provavelmente aconteceria em outras crises também as pessoas não deixam de consumir alimentos e deixam de comprar bens de capital por exemplo num momento de crise como esse então o comércio agrícola nesse caso é mais elástico que a gente fala em microeconomia mas vocês provavelmente muitos sabem quase 90% do comércio intrarregional na América do Sul é demanufaturado isso é muito diferente da Euralva por exemplo que é uns 35% ou da América do Norte que é próxima 50% e o nosso comércio com a China por exemplo do que o Brasil exporta para a China só no ano passado foi 2,97% de demanufaturados muito diferente essa distribuição geográfica e isso tem impacto direto por exemplo no emprego para cada dólar que a gente exporta para a Argentina gera-se em média cinco vezes mais empregos do que cada dólar exportado a China por exemplo então já seria mais afetado por essa característica das exportações mas o impacto foi muito forte a queda do nosso corrente de comércio com os países vizinhos nesse período mais forte da pandemia foi de mais de 40% comparado a igual do ano passado já havia caído 14% ou seja entre o segundo trimestre desse ano comparado a 18% o nosso comércio com os vizinhos foi menos da metade e com a China foi praticamente igual não tem um movimento forte aí eu vou passar bem rápido os próximos três slides para dar tempo do debate mas são características aqui importantes isso aqui foi um esforço isso aqui não está no artigo mas de somar todos os encontros presidenciais do Brasil com os presidentes com os homólogos dos países vizinhos seja espaço multilateral ou bilateral aí a gente pode ver aqui por exemplo que Brasil o Brasil teve mais encontros com a Argentina no geral com o Paraguai e com a Venezuela porém a distribuição aqui no tempo é muito diferente aqui o o período do governo do presidente Lula por exemplo há uma predominância clara que é em relação a Venezuela no período mais recente o Paraguai e o Chile tem tido mais o Paraguai com o Chile tem havido mais encontros bilaterais esse é um é um ponto importante para a análise mas a gente pode ver que no geral houve um crescimento desde 2000 com o primeiro encontro de presidentes até mais ou menos 2011 depois há uma queda com variações mas há uma queda importante passou aqui no auge de 23, 24 encontros por ano para menos da metade disso nos últimos quatro anos que coincide com um período de grande queda do comércio aí há um outro fator a participação do BNDES porque o BNDES também boa parte significativa das exportações para a região são financiados com crédito público seja do BNDES seja do Banco do Brasil enfim com outros instrumentos e esse movimento é parecido a que está a participação da América do Sul no total de desembolso pós-embarco do BNDES aí tem um salto aqui em 2006 2007 que fica próximo a 40% do total de desembolso nesse período de maior integração integração política também e cai muito e os valores absolutos praticamente é zero nos últimos cinco anos isso tem um impacto importante também aí nas perguntas eu posso tentar explicar como que esses financiamentos do BNDES acabavam estimulando também outros negócios do Brasil nesse país vizinho aí a correlação das duas curvas de encontros presidenciais do BNDES e aqui tem os meus dados enfim isso não é tão importante mas se alguém quiser contatar pediu os estudos e tal e os textos que eu já havia mencionado ali no chat então a ideia aqui nessa um pouco menos de meia hora foi mostrar que há que esses dois movimentos agora a conclusão esses dois movimentos são significativos para a inserção externa do Brasil não resta dúvida mas esses dois movimentos ocorrerem de forma concomitante é uma espécie de receita do caos regional em qualquer região do mundo em qualquer momento histórico para evitar conflitos buscou-se consertação política seja com criação de organizações regionais para a integração econômica ou para o diálogo político mas também para evitar conflito é importante haver mais interdependência econômica do que a gente tem visto nos últimos anos de forma bastante acentuada é uma diminuição drástica dessa interdependência econômica econômica aí então Filipe acho que é isso de apresentação inicial de pontapé para o debate e fico à disposição das perguntas ou se algum colega quiser que eu aprendi algum dos pontos rapidamente apresentados aqui aí tem os outros temas aí que a gente poderia debater a questão chilena venezuelana boliviana todos tiveram aí fatos novos né movimentos interessantes no último período não discutir aqui mas tenho também quem tiver interesse também texto específico sobre o grupo de Lima e essas iniciativas outras de integração como é o caso desse corredor rodoviário bioceânico foi no começo do mês dia 6 foi lançado por um observatório que é da LAD CAF e CEPAL sobre América Latina e Zé Pacífico foi divulgado um documento de um estudo meu e de outros colegas sobre a importância econômica pro Mato Grosso do Sul desse corredor que são temas mais específicos mas a visão geral é essa Felipe Muito obrigada Pedro pela sua exposição por estar aqui com a gente hoje principalmente porque esse é um tema de muita importância para o Brasil já que estamos falando dos nossos vizinhos de fronteira agora a gente pode passar para a sessão de perguntas eu acredito que o professor Felipe tem uma pergunta a fazer então eu passo a palavra para ele abrir essa rodada obrigado que estão compondo as comissões agradeço muito aos estudantes que tem esse proativismo aí organização desses eventos que ajudam a ir além da sala de aula são muitos desafios Pedro com a pandemia e a gente está dando nessa plataforma aqui nessas aulas online agora à distância mas a gente tem tentado aproveitar a pandemia em alguma coisa positiva e uma delas é gerando essas oportunidades de discussão econômicas do nosso cenário internacional e internacional no ciclo de webinars do NEG para começar a conversa Pedro obrigado pela apresentação sempre cheia de dados robustos que nos dão uma visão clara da situação e você muito daquela tabela sobre os encontros presidenciais mostram claramente a mudança de orientação mas você mesmo mencionou que o ProSul não tem se consolidado até o momento e parece que não há uma ampliação de comércio por exemplo entre os países membros do ProSul tem uma estudante não sei se ela vai fazer uma pergunta Beatriz que está fazendo uma pesquisa de TCC justamente sobre a entrada da Venezuela no Mercosul e ela tem uma questão de fundo que é sobre o que é mais robusto se uma integração política acaba sendo mais frágil quando a conjuntura muda lembro que nas nossas pesquisas na missão de pé na Venezuela a gente enfatizava muito o tema da integração produtiva justamente a integração produtiva e que o Brasil tem de certo modo com a Argentina você mostrou dados também que mostram uma queda de relação comercial com a Argentina mas imagina mais para os bens finais e não sei se a integração produtiva chegou a ter também queda nesse ponto da indústria automotriz entre outras que tem os insumos que são necessários de quarta parte mas como você observa isso você chama de desintegração econômica e fragmentação política isso é realmente estrutural ou é possível reconstruir essa integração na América do Sul nós temos aí um governo na Argentina que retoma o ciclo vamos dizer assim peronista progressista na frente da Argentina e outros governos como Sebastião Primeira do Chile eles não são aversos da ideia de integração inclusive da diversidade de orientações políticas e a UNASUL era um guarda-chuva de diversidade de orientações políticas algumas perguntas em uma primeiro você acha que o Brasil é protagonista nesse processo de desintegração com o governo Bolsonaro que é um ator importante da América do Sul porque me parece que o presidente da Colômbia o Duque ou o Pinheira não seriam necessariamente aversos a uma cooperação com a Argentina ou com a Bolívia do MAS agora o Luiz Arce ganhando a eleição então se o Brasil é protagonista nisso e se você vislumbra alguma possibilidade de reconstrução ou a desintegração estruturalmente forte o suficiente para impedir que haja reconstrução vamos dizer assim na próxima década para assim dizer eu não sei se se quiser eu estou vendo aqui o slide eu não sei se vocês estão me vendo ou vendo o slide já pode tirar compartilhar o slide é acho que fica melhor o é há características que são estruturais independem dos governos atuais de desintegração econômica e várias das políticas no caso do Brasil que reforçaram a presença do Brasil nos países a presença dos interesses do Brasil nos países vizinhos na década anterior que coincidiu com o processo de criação e consolidação entre aspas ou pelo menos institucionalização da UNASU eles não existem mais por exemplo o papel que o BNDES exercia na minha avaliação teve pontos importantes mas também algumas debilidades evidentes a partir de hoje é mais fácil de se ver mas já eram visíveis 10 anos atrás que foi muito concentrado no setor da construção civil e não havia um estímulo em vários dos casos muito forte diferente do que foi o Mercosul no seu início para a integração produtiva todos os documentos que a gente produziu em 2010 11 12 sobre relação Brasil Venezuela a debilidade maior apresentada que era aquele enorme crescimento de comércio bilateral aí em outro estudo que eu apresentei recente no IPEA eu apresentei essa evolução do comércio entre Brasil e Venezuela que é muito o gráfico a oscilação é muito mais violenta do que esse aqui demonstrado tanto no período de crescimento muito acentuado na década passada passou lá de menos de um bilhão de corrente de comércio para mais de seis bilhões e depois despencou na mesma velocidade a gente escrevia com todas as letras que era muito possível que isso acontecesse porque o crescimento do comércio não era respaldado por integração produtiva então não havia vínculo estrutural entre essas economias então é esse crescimento que aumentou muito puxado pelas exportações brasileiras industriais vinculados aos projetos de infraestrutura enfim ele reduziu muito rápido e isso é estrutural porque os mecanismos que possibilitaram isso principalmente o BNDES já não existe mais ou já não existem mais agora no Mercosul também é um movimento estrutural porque o processo de integrativa baseado na tarifa interna comum fez com que o vínculo fosse muito concentrado em alguns setores industriais a indústria automobilística principal deles que você mencionou e esse setor está em crise forte crise que não é só conjuntural é também estrutural da forma de inserção nas cadeias globais enfim tanto em um país como no outro então a queda da produção automobilística e do comércio de bens intermediários desse setor é muito forte inclusive puxa a queda é mais forte do que em outros setores o que é pesado para a região e tem um outro ponto que aí acaba acentuando boa parte do comércio Brasil Argentina que ainda é o principal parceiro econômico do Brasil na América do Sul mas já deixou de ser o segundo já faz tempo quando a China passou em 2010 por aí e deixou de ser o terceiro também o ano passado a Holanda ultrapassou a Argentina a Argentina já respondeu sozinha por 11% 12% das exportações do Brasil agora está em 4% é muito pouco o Brasil também nos primeiros meses desse ano deixou de ser o principal destino das exportações da Argentina pela primeira vez desde nos últimos 20 anos desde o crescimento inicial que houve no Mercosul o Brasil sempre vinha sendo o principal destino das exportações argentinas e deixou de ser ultrapassado pela China não só ultrapassou em alguns meses como em maio desse ano as exportações da Argentina para a China foram muito mais do que o dobro que as exportações da Argentina para o Brasil e boa parte desse comércio é administrado então quando não há uma quando há uma aproximação política entre os dois governos já é um pouco difícil agora quando há esse distanciamento forte que a gente vive hoje é muito mais difícil porque os presidentes nunca se encontraram os ministros da fazenda mesmo nunca se falaram o atual ministro que já faz tempo que é ministro da economia do Brasil nunca conversou com o alto ministro da economia da Argentina aí o comércio esse comércio administrado ele é muito ele trava muito mais evidentemente mas a queda do comércio do Brasil e das exportações brasileiras é também para outros países mais abertos e com governos mais próximos como é o caso do Paraguai ou do Chile já no ano passado as exportações do Brasil do Paraguai antes dos protestos começaram em setembro no Chile já estavam caindo 14% nos nove primeiros meses do ano passado comparado a 2018 que é bastante e isso acaba tendo impacto também no Brasil porque os empregos o comércio intrarregional é muito mais acessível por exemplo as pequenas e médias empresas nunca eles nunca exportaram muito as pequenas e médias empresas no Brasil nunca exportaram muito mas o comércio regional é mais acessível por uma série de questões de escala e de complementariedade e geográfica mesmo mas há outros vários entradas que são estruturais para o comércio intrarregional o comércio intrarregional a participação da América do Sul no total das exportações do Brasil na década passada ela vinha em uma média de aproximadamente 18% ela caiu para 15% em 18% para 12% em 19% esse ano em vários dos meses hoje da Covid era menor do que 10% tem fatores que são estruturais a nossa deficiência de infraestrutura poucas garantias para o comércio intrarregional e também a forma que aí vai muito mais além dos governos pelo menos no curto prazo a forma como estão estruturadas as cadeias globais de valor agora havia alguns instrumentos que foram criados justamente para os momentos de crise como o convênio de crédito recíproco da Alade lá já de várias décadas e o Brasil num movimento raro da nossa política externa porque foi uma autarquia no caso o Banco Central exercendo diretamente política externa isso é um fato inédito pelo menos o professor Paulo Roberto de Almeida talvez seja a melhor pessoa para dizer se é um fato inédito ou não mas eu não me recordo ou não tenho conhecimento da autarquia exercer diretamente a política externa executar diretamente a política externa sair de um convênio internacional assinado há várias décadas sem que esse tema fosse discutido por exemplo pela CAMEX ou pelas comissões de relações exteriores de defesa nacional tanto da Câmara como do Senado ninguém discutiu como não discutiu por exemplo que tem a pergunta que está no chat a questão da UNASUR como não discutiu por exemplo a saída do Brasil da UNASUR no tratado constitutivo da UNASUR que aí é bem importante porque eu participei num debate dia desses com um ex-ministro brasileiro não das relações exteriores mas que atuava muito na política externa ele afirmou depois corrigiu mas a afirmação inicial na fala introdutória é sintomática que um dos problemas da UNASUR é que não havia institucionalidade ela pode ser criticada por vários aspectos mas não por não ter institucionalidade havia um tratado constitutivo assinado por todos os países inclusive o que um dos motivos da margem para muito debate mas em 17 em janeiro quando não houve acordo para a eleição do sucessor do Ernesto Sampère na secretaria-geral um dos pontos talvez tenha sido esse excesso de institucionalidade da regra da necessidade de consenso prevista no tratado constitutivo e no reglamento geral também aí o Brasil por decisão do presidente que comunicou o país sede a saída da UNASUR já no ano passado em abril nas vésperas da Bolívia assumir a presidência para o Templo e no lugar da Argentina mas o Congresso Nacional do Brasil nunca discutiu o tema inclusive acho que foi em agosto agora um partido político brasileiro PSB Partido Socialista Brasileiro entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal discutindo exatamente essa questão se um questionando o poder monocrático de um presidente denunciar um tratado internacional se o Congresso não precisa discutir a saída o Brasil pode sair do Mercosul da ONU de todos os tratados e acordos e organizações que o Brasil participa ou a necessidade pela própria separação de poderes de discussão legislativa esse é um ponto importante esse debate não acontece só no Brasil outros países debateram por exemplo o Equador deliberou sobre a saída do país da Unasul e o Chile obviamente é um dos pontos que deve mudar na próxima constituição mas o Chile então vi aqui a resposta mas entendo que esse tema foi não está previsto para a saída mas já há um caso anterior que no STF que está para ser julgado há bastante tempo já a relatora é a ministra Rosa Weber e não foi para plenário enfim talvez em um breve período esperamos que que seja a posição oficial do Ministério das Relações Exteriores é essa e a autoridade para a denúncia é do presidente da república mas a grande maioria dos juristas do país especialmente os da área de direito internacional entendem que não é assim não pode ser uma decisão monocrática mas aí não embora seja a minha área de formação não passada longínquo é o tema que eu gostaria de discutir aqui porque não sou o mais capaz também para fazer isso mas outros países por exemplo o Chile que aí tem uma explicação que junta com a liderança do Chile para a criação do ProSul no Chile o parlamento tem que se manifestar ainda que de forma consultiva tá certo a decisão é presidencial mas o parlamento tem que ser a decisão do parlamento não é vinculante e a câmera baixa por dois votos 64 a 62 se manifestou consultivamente contra a saída do Chile da Unasul e três ex-chanceleres se manifestaram publicamente em conjunto também contra talvez aí é uma discussão mais um debate acadêmico inclusive e analítico do que impactual mas talvez é uma hipótese esse movimento tanto da câmera baixa como dos ex-chanceleres tenha levado a pressionar o presidente primeiro para apresentar uma alternativa porque a gente pode ver aí a pergunta que é muito importante sobre o protagonismo do Brasil certamente o Brasil foi protagonista na criação do Mercosul foi protagonista na reunião de 2000 aqui em Brasília pela primeira da primeira vez na história dos 12 presidentes do Mercosul que criou levou a criação da ISSA no mesmo ano da iniciativa para a internação da infraestrutura regional sul-americana o Brasil certamente foi protagonista para a criação da Unasul depois em Selac enfim também e é certo que ele não foi protagonista da saída do movimento de saída de países da Unasul quem liderou isso foi Ivan Duque disse em campanha que faria a Colômbia foi o primeiro país a fazê-lo na primeira semana de mandato do presidente Ivan Duque um pouquinho antes ainda o presidente Pablo Kuczynski liderou a criação do Grupo de Lima sem protagonismo brasileiro em 2017 para tratar da questão venezuelana na verdade o Grupo de Lima foi criado para estimular o diálogo na Venezuela depois ele acaba mudando de concepção aí o Grupo de Lima sim que não tem nenhuma institucionalidade o Congresso nunca discutiu a sociedade nunca discutiu e é uma diplomacia hiper presidencial e por fim o Fórum do Sul também foi criado sem protagonismo brasileiro o protagonismo nesse caso foi chileno então a gente pode dizer que há uma falta de protagonismo ou alguém poderia dizer provavelmente que há uma omissão brasileira ou que houve uma omissão brasileira que já vem desde 11 muito acentuada em 15 e mentida nesse momento mais recente pelo menos nesses temas de integração regional foi ativo em outros temas da agenda internacional mas na integração regional não no Grupo de Lima não no Fórum Pro Sul não na saída dos países da ONU também não e aí quando os presidentes declaram a criação do Fórum Pro Sul há por exemplo um parágrafo dizendo claramente que o acervo da integração deveria ser preservado em nenhum momento da declaração do Pro Sul há a referência à ONU à saída da ONU e aí de fato o o o o o nesses últimos anos não aí o protagonismo do Brasil não foi de integração tem todas as frases aí conhecidas sobre a importância da Argentina por exemplo e dos outros instrumentos mas ela não é uma posição tão assertiva por exemplo quando o Brasil exerceu a presidência pro tempo do Mercosul realizou não toda a agenda mas algumas reuniões de grupos de subgrupos de trabalho enfim e realizou a cúpula no Rio Grande do Sul inclusive e aí vem uma questão também aí eu já devolvo a palavra que me alonguei aqui que é interessante que até num texto recente que eu escrevi um artigo de opinião sobre o escorredor rodoviário bioceânico que é porque esse grupo de trabalho se mantém e essa a ponte sobre ali o o Rio Paraguai entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta a estrada do Transchaco enfim a saída pro Chile se mantém porque que o Brasil segue discutindo com a Argentina o Chile e o Paraguai esse projeto específico e a Argentina também com o novo governo assim como o anterior os quatro países mudaram o governo mas aí tem um papel muito importante dos governos subnacionais e no caso do Brasil do estado do Mato Grosso do Sul cujas exportações crescentemente se dirigem à Ásia Pacífica e à China em particular esse fenômeno é muito importante a atuação dos governos e dos atores subnacionais e também essa força econômica que é que nos leva talvez pela primeira vez na história com projetos de infraestrutura mais consolidados nessas últimas duas décadas isso tende a se manter e a integração também nos leva ao Pacífico Obrigado Pedro e Johanna pode conduzir as perguntas Obrigado Obrigada Gabriela Metti ela está com a mão levantada estudante de R da Unifax mas nós também temos duas perguntas aqui no chat além da do do professor Paulo Rompas da vida de Marcelo Lima e Carolina que dialogam entre si e eles perguntam justamente a respeito da perspectiva pós-covid-19 e das consequências para a integração da América do Sul e para as relações do Brasil e da Argentina esse da interdependência entre os estados e ao movimento de renacionalização que ocorre atualmente Gabriela se você quiser falar pode a conversa Obrigada Johanna boa tarde a todos eu gostaria de na verdade eu tenho duas perguntas a primeira eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre a questão da relação de comércio Brasil e China e fazendo talvez uma ponte com as relações do Brasil com a América do Sul como é que como é que acontece como é que essa dinâmica está sendo se está ou não afetando um processo de integração você mesmo mostrou no gráfico o número de relações em dólares né aumentando para a China reduzindo aqui algo que realmente é importante para o Brasil e eu gostaria de saber sobre a questão do se a gente pode de alguma forma se manter otimista em relação a algum avanço na integração regional com o ProSul posso responder então vou responder separadamente sobre a China a nossa relação econômica e a interdependência que a gente tem com a China tem crescido muito mais do que em relação a qualquer outro país mas ela é bastante vulnerável para o Brasil no sentido de que é bastante vulnerável para o Brasil ela aumenta a vulnerabilidade do Brasil porque ela é bastante pouco diversificada ela é muito pouco diversificada concentrada em quatro produtos petróleo celulose minério de ferro e soja é muito concentrada só que ela ao mesmo tempo a China também tem sua dependência no caso da soja mais fortemente do Brasil e do Mercosul 75% da soja que a China importa vem dessa região mas o Brasil tem uma posição muito favorável num contexto mais amplo em relação a China porque o Brasil é um dos poucos países ele tem tido nos últimos anos essa característica com a área exterior do Brasil que é um dos poucos países do mundo que é super habitável em relação a China são poucos países do mundo o Brasil é um o Brasil também é deficitário em relação aos Estados Unidos e ser os dois ao mesmo tempo é mais difícil ainda são pouquíssimos e por exemplo da América Latina e Caribe como um todo até 2019 só três países eram ou são estruturalmente super habitáveis com a China no Brasil o Chile que ainda é mais concentrado do que o Brasil exporta principalmente cobre com a China mais da metade das exportações e a China sozinha consome mais do que a metade do cobre do mundo 55% das importações de cobre do mundo é só a China então o Chile tem que ter uma excelente relação com a China talvez por isso talvez por isso o Chile não tenha entrado por exemplo nessa onda de apoiar o candidato americano na eleição do BID de novo o professor Paulo pode tratar disso melhor do que e a Venezuela que aí é muito mais dependendo da exportação de petróleo e aí seria todo um caso para discutir que eu poderia fazer também com satisfação para discutir a relação Venezuela China mas a pergunta foi sobre Brasil China então Brasil só que o o grande é que cortou aqui o meu som o grande tema eu estava dizendo a relação do Brasil com a China para a integração regional não é o comércio Brasil China mas é a relação que a China tem com os países vizinhos se a gente lembrar lá o quadro da integração regional de 2000 daquela primeira reunião de presidentes o grande receio do Brasil era a competição com os Estados Unidos para as exportações de produtos manufaturados para os países vizinhos o Brasil provavelmente arrastou as negociações da Alca tentando ganhar espaço no comércio intra-regional no comércio sub da América do Sul que já era naquele momento bastante concentrado em produtos industrializados e o Brasil tinha muito esperado para os países vizinhos mas o que aconteceu nesses últimos 20 anos foi que o Brasil perdeu espaço nos países vizinhos mais fortemente nos últimos anos mas não pela competição com os Estados Unidos mas sim por algo que o Brasil em 2000 provavelmente era difícil de se diagnosticar mas em 2010 certamente não a gente tratava de na Venezuela claramente a China ocupava espaço brasileiro na Venezuela inclusive na uma dessas teses do Ministério das Relações Interiores para a ascensão na carreira um colega me entrevistou em 2012 eu acho e estava publicada a entrevista e eu digo com todas as letras que eram os informes que a gente produzia na época e a China ocupava o espaço do Brasil na Venezuela já em 2012 que era o momento de auge das relações bilaterais Brasil-Venezuela ela já vinha ocupando desde 10 com força mas isso não foi perceptível e a posição do Brasil de reconhecer a China como economia do mercado ainda que isso na retórica nos encontros os diferentes presidentes do Brasil afirmaram isso ainda que não seja um documento formal ele passa para a percepção dos mandatares da sociedade dos países que o Brasil não se preocupava com essa maior interação entre esses países vizinhos e a China e o Brasil não se preocupava com a diminuição da sua presença e dos seus interesses nos países vizinhos ocupados pela China mas esse é um movimento que é praticamente é muito difícil de se reverter mas essa é a preocupação agora essa é a preocupação que o Brasil tem com a China muito mais impacto dela para a integração regional do que o Brasil com maturidade ele pode ter muitos ganhos agindo como terceiro interessado com as tensões entre Estados Unidos e China talvez seja um dos países do mundo que mais pode ter ganho com essas tensões e vai ter e teria mais ganho na minha interpretação se atuasse de forma articulada e coordenada liderando os países vizinhos como isso ele pode voltar a fazer certamente agora o ProSul ele pode ter ele poderia já nesse período de pandemia construir uma agenda positiva por exemplo recuperando os espaços de consertação regional em tema de saúde é muito difícil agora porque os temas que o o Chile o tema que o Chile mais preocupou nos últimos dois anos foi justamente saúde a convocatória de reuniões presidência e o tema que a Colômbia mais se preocupou que são os outros dois países um pouco que poderiam cooperar mais com o Brasil aparentemente nessa situação aqui lá é com a questão amazônica então o presidente Iva Duque em setembro do ano passado convocou uma reunião em Letícia presidencial o presidente brasileiro não foi os outros foram para tratar das queimadas e o presidente Pinheira convocou esse ano três reuniões por videoconferência a do ano passado era presencial três por videoconferência para tratar de saúde que são os temas que aparentemente não são prioritários ou não há convergência na posição do governo brasileiro com a desse país aí fica difícil aparentemente o Brasil também não tem um tema pelo qual ele pretende liderar os temas que o Brasil tem pautado nos espaços internacionais ele tem costurado as suas alianças muito mais com os Estados Unidos Israel Inglaterra outros países e as agendas aí é uma hipótese também não estudo isso detidamente mas possivelmente elas são dissociadas dos interesses econômicos comerciais mais imediatos do Brasil o comércio com os Estados Unidos nesse período da pandemia caiu muito a despeito de todos os cenários colocados no ano passado tinha aumentado ele caiu significativamente muito mais do que com os outros países do mundo e com a América do Sul também caiu significativamente e de forma aparentemente contraditória com o discurso o comércio com a China aumentou significativamente isso Obrigado Johanna lembra não sei se o Pedro chegou a tocar na pergunta de Martela e Carol acho que tocou sim sim um pouco da de Carol sobre a questão da situação do Brasil e Argentina no pós-pandemia Bolsonaro eu acrescentaria na de Carol além da Argentina a Bolívia acabou de ter eleição reconhecida imediatamente pelo Almagro da OEA o que me surpreendeu não sei se surpreendeu a você o Paulo Betelmeida eles são os primeiros a reconhecer mas talvez para desfazer um pouco do papel dele justamente na queda do Evo então a relação do Brasil e o Brasil com a Argentina e Bolívia porque agora é cercado de países que tem relações políticas afastadas que o Brasil se afasta mais do que ele se afasta no Brasil e a pergunta é de Beatriz você pode ler Johanna por favor de Beatriz também ela fala agradece pela exposição e pergunta a crise venezuelana tem se agravado e muito tem se conversado sobre o boicote nas eleições parlamentares além de Maduro se negar a mudada da eleição qual seria então o efeito do municipal das eleições no processo de desintegração econômico comercial obrigado Johanna enfim vou tratar da da Argentina que eu falei pouco aí mais da Bolívia e depois da Venezuela tem vários atores inclusive alguns políticos dos dois países que tem tentado uma aproximação por temas que são de interesse em boto entre Brasil e Argentina mas no momento que aparentemente o presidente brasileiro desde a eleição do ano passado ele tem se colocado no debate mais com o público interno do Brasil esse é um outro tema que é a política externa e a política externa regional tem sido muito utilizada por um discurso interno isso ajuda a fragmentação com certeza isso não é só no Brasil por exemplo Pinheira foi eleito uma diferença brutal na campanha dele do primeiro para o segundo turno na eleição última do Chile com o discurso lá do Chile Venezuela que o Chile é uma Venezuela o Ivan Duque utilizou muito vários utilizaram o Brasil também mas no ano passado quando o presidente brasileiro se manifestou por diversas vezes sobre a eleição argentina ele começou a construir uma narrativa de que o Brasil seria um modelo antagonista ao da Argentina o antagônico ao da Argentina e aí certamente isso não ajuda a construir essas pontes e tal e até no começo da semana passada na segunda-feira ele publicou uma foto no Twitter que dizia que tinha um modelo que conseguiu que como que era Cuba não não tivesse açúcar Venezuela não tivesse petróleo e a Argentina não tivesse carne e era justamente um cartaz da campanha pelo rechaço na consulta de ontem no Chile que foi derrotada com só 20% dos votos aproximadamente contra 80 então esse discurso certamente não ajuda e aparentemente isso tem pesado mais nas últimas semanas do que uma relação mais pragmática o Brasil pode ter como tem prática com os países do mundo em diversos momentos da história teve inclusive predominou eu entendo o geral da história geral da política que está na brasileira essas relações mais pragmáticas foram predominantes inclusive com os países vizinhos agora no caso da da Argentina a consequência concreta desse afastamento brasileiro em relação a Argentina é porque eu entendo que o presidente argentino por diversas oportunidades tentou se aproximar ainda de forma tão explícita mas o efeito concreto é justamente a aproximação muito forte da Argentina com a China não só é para exportação de soja mas em várias outras áreas inclusive áreas que são sensíveis ao ao Brasil esse é um problema isso pode ser um problema para o Brasil no médio e longo prazo como a Bolívia aí também surpreendeu de alguma maneira factualmente o Brasil foi um dos primeiros se não o primeiro país a reconhecer a Anhas como presidente e um dos últimos a parabenizar ou felicitar o presidente Luiz Arce sem eleito e isso é sintomático e é curioso que aí é um tema que provavelmente os historiadores aí da da política brasileira vão se deparar no futuro que é o papel que teve a reunião do Grupo de Lima realizada aqui em Brasília dia 10 de novembro de 2019 foi bem raro porque o Brasil ele tinha assumido o compromisso pela primeira vez desde a criação do Grupo de Lima que foi em 17 de realizar no Brasil uma reunião do Grupo de Lima só que era um momento ali que setembro do ano passado que não era muito conjunturalmente não era muito favorável para isso porque o Fernandes havia acabado de ganhar as prévias aquela passo as prévias oficiais da Argentina e ficou claro que ele ganharia a eleição no segundo ali na votação de fato inclusive no primeiro turno o Brasil acabou não realizando a reunião em setembro não realizou em outubro e com uma convocatória muito tímida e com pouquíssimas horas de antecedência realizou a reunião do Grupo de Lima aqui com presença dos Estados Unidos da OEA em Brasília no dia 8 de novembro e dois dias depois a OEA antecipou o relatório esse muito comentado discutido deveria ter sido divulgado no dia 11 foi divulgado dia 11 sem reunião extraordinária da OEA para tratar do tema que poderia ter sido convocada pelo secretário geral aí é só uma suposição mas talvez esse espaço tenha sido utilizado para legitimar essa antecipação do espaço do Grupo de Lima tenha sido utilizado talvez para antecipar esse relatório da missão eleitoral de observação eleitoral da OEA e levou no mesmo dia a renúncia do presidente Evo Morales que tinha uma série de problemas ali para ser prévios à eleição mas lá em 2016 quando teve o plebiscito a maior parte dos bolivianos que votaram votaram contra a possibilidade de se candidatar de novo aí isso foi uma interpretação muito heterodoxa ali do Tribunal Constitucional boliviano que permitiu a candidatura a Annes teve uma uma falta de fortuna muito grande porque ela acabou ela estava um pouco mal e tentou arrastar as eleições e aí com o Covid e o aprofundamento da crise econômica a chance dela ganhar acabou ficando muito pequena se a eleição tivesse sido feita rapidamente que é o que deveria ter sido feito talvez o candidato os candidatos da oposição tivessem tido melhor sorte mas o que surpreendeu naquele momento também foi que o Brasil reconheceu a Annes mas não exigiu nada em contrapartida o primeiro tema deveria ter sido discutido num espaço multilateral e deveria ter sido exigida a garantia de realização de eleições num prazo curto mas enfim aí coisas nossas latino da América nossa região América do Sul foi escrito por linhas muito tortas do que a situação que a gente chegou hoje que é de volta do movimento ao socialismo ao poder é como o Luiz Arce que é uma figura que trabalhou em todos esses espaços de integração nos aspectos que lhe competiam ali na área econômica bastante inclusive e o Chocawanka que foi chanceler em algum momento ali por vários anos do Evo Morales mas que esteve ausente nesse período de crise da Unasul e tal e foi outro lá uma situação desastrosa na Fernando Anacumi que foi quem apresentou o bloqueio para a eleição do candidato argentino a secretária-geral da Unasul lá no início de 2017 bem só que para a Bolívia é mais importante o Brasil é muito mais importante obviamente para a Bolívia do que a Bolívia para o Brasil e o maior interessado em ter relações pragmáticas e boas principalmente para venda de gás e a renegociação dos contratos enfim o Brasil tem importado muito menos gás e muito menos dólares em gás da Bolívia nos últimos poucos anos isso para superação da crise na Bolívia boas relações com o Brasil são desejáveis vamos ver se isso pode ser feito eu entendo que do lado boliviano vai haver essa boa vontade do lado do governo boliviano de ter relações pelo menos na agenda econômica enfim é boa com o Brasil se a recíproca é verdadeira é mais difícil afirmar para a situação da Venezuela e é muito mais complexa do que a boliviana no curto prazo a boliviana está equacionada ainda que a Bolívia tenha perdido muito aumentado muita dívida nos últimos anos e tenha diminuído um pouco as reservas internacionais e tenha diminuído bastante o crescimento é difícil a recuperação ao que era 4, 5 anos atrás que era Bolívia vinha de vários anos seguidos de crescimento econômico agora com a Venezuela a situação é bem diferente uma das 10 maiores crises econômicas acumuladas da história conhecida a opção dos Estados Unidos do Brasil do grupo de Lima tem sido asfixiar para o regime para a derrubada ou substituição e isso tem tido como principal consequência na minha avaliação a maior dependência da Venezuela de potências extra-regionais a produção de petróleo caiu drasticamente já vinha caindo mas numa velocidade relativamente lenta durante os últimos 10 anos mas de 3 anos para cá a queda foi muito drástica muito pouco e ao mesmo tempo a Venezuela produzia onde estava lá acho que ele com uns 2.6 2.7 milhões de barris diários há 3 anos era 1.6 e caiu os dados oficiais agora em vários dos dias recentes para 130 mil 140 mil ano passado era 700 mil barris diários isso é muito pouco mas provavelmente a produção não é tão baixa assim é uma produção não declarada e não só de petróleo ouro outros produtos que são exportados informalmente ou ilegalmente para tentar fugir das sanções impostas principalmente pelos Estados Unidos e é justamente ao fugir dessas sanções tentar fugir dessas sanções que isso pode ser contraditório na primeira olhada mas é exatamente assim que tem acontecido que o regime se fortalece internamente a situação econômica é desastrosa mas o poder relativo do regime aumenta e aumenta justamente pelas sanções então quando a gente estava lá em 2011 12 13 quando a Venezuela exportava petróleo inclusive muito para os Estados Unidos e principalmente para os Estados Unidos esses recursos entravam para a PDVSA por meio de suas subsidiárias no exterior ou para o Tesouro Nacional ou para o Banco Central e ele era gerido ali com alguns problemas enfim mas dentro da estrutura de Estado agora quando as exportações de ouro de petróleo mesmo de outros produtos são feitas informalmente ou fora dos sistemas oficiais e reconhecidos pela maioria dos países esse recurso ele acaba sendo gerido também por uma estrutura paralela de Estado e a estrutura mais vinculada ao núcleo ali do regime eu aí enfim há um debate que tem muitos bons argumentos para os diferentes lados da questão mas na minha avaliação não é a melhor forma de tratar a crise da Venezuela para os venezolanos como um todo é muito ruim aumenta a fome a violência inclusive a violência de Estado e a pobreza enfim tudo isso e ao mesmo tempo não garante por nada a queda do regime ou a transição política isso deveria ser tratado de outras formas e o Brasil tem uma capacidade de mediar e de atuar nesse nesse essa crise da Venezuela não sozinho provavelmente hoje mas poderia atuar em conjunto com vários outros países e o Brasil acaba assumindo os principais zonos da crise venezolana a delinquência transnacional organizada migração enfim tráfico armas drogas etc ainda é pouco o crime organizado na Venezuela ainda é muito pouco vinculado ao crime organizado do Brasil mas mantida essa situação e a fragmentação política prolongamento da crise muito mais na Venezuela claro do que no Brasil mas sem uma recuperação econômica no Brasil também a tendência é que haja que essas externalidades negativas da crise venezuelana e da asfixia de isolamento internacional da Venezuela elas sejam mais custosas para o Brasil é isso Felipe excelente Pedro eu caí aqui mas acho que estava respondendo justamente a última pergunta tivemos mais alguma pergunta no chat que é quando a gente retorna ela some para a gente e a Johanna outra moderadora também caiu esses problemas das conexões dessas aulas online se não houver temos mais perguntas não ok então gente pelo adiantado da hora eu queria só fazer uma última provocação ao Pedro que foi um tema que não entrou a gente falou bastante de China e de América Latina inteira mas acho que a gente não tocou em dois pontos um México e o outro os próprios Estados Unidos em processo eleitoral e toda uma discussão sobre a aproximação do presidente Jair Bolsonaro mas se falar é que ele se aproxima muito dos Estados Unidos mas diversos professores debatedores mencionam que a aproximação não é tanto com os Estados Unidos como é com o Trump e no próprio debate eleitoral americano o Joe Biden mencionou a questão das queimadas a questão da Amazônia de democracia e direitos humanos são temas que talvez retornem numa possível talvez mesmo provável administração do Biden não sei se isso também teria impacto em relação a Venezuela outros sistemas de integração regional como você vê essa possibilidade mantido constante o Trump a gente já sabe mas com o Biden o que poderia acarretar para o Bolsonaro e para a integração a do México ele se pediu para comentar a do México eu não sei bem a pergunta mas de fato o governo do México ele eu acho que estruturalmente é muito difícil que o México tenha um protagonismo muito forte em relação à integração latino-americana como um todo e até tentou na presidência da SELAC o Brasil se afastou rapidamente desse esforço porque ali 90% das exportações do México são para os Estados Unidos nesse período o presidente López Obrador foi a Washington no auge da pandemia tentar minimizar os possíveis efeitos de ações mais descoordenadas vamos chamar assim do presidente Trump num cenário parecido com o que a gente tem hoje que é de maior probabilidade de derrota dele mas aí 12 Estados Unidos sobre a América Latina acho que a influência acaba sendo muito maior hoje do que o México que é um país latino-americano pelo menos para a América do Sul certamente é muito maior para o Brasil em si se o governo fosse outro acho que seria pequena a variação ali em relação aos dois presidentes mas de fato ela acaba sendo importante para o Brasil por essa aproximação entre os dois atuais mandatários porque para outros países por exemplo para a Rússia e isso afeta é importante para o posicionamento da Rússia na região inclusive para o posicionamento da Rússia em relação ao Brasil a posição preferencial da Rússia estrutural é de que não haja alinhamento entre Europa e Estados Unidos e obviamente que o Trump dificulta esse alinhamento entre Europa e Estados Unidos então fica uma situação relativamente favorável à Rússia agora então agora para a América do Sul isso já não não é tão clara eu entendo que para a Venezuela as posições são parecidas para os grandes temas da América do Sul também mas para Cuba aí certamente não no final do governo Obama em 2015 e 2016 a prioridade da agenda hemisférica foi justamente a abertura cubana isso afetou muito inclusive a Venezuela os Estados Unidos durante vários governos foram bastante coniventes com o chavismo quando a Petro Caribe funcionava bem é claro que os Estados Unidos nunca viram com bons olhos a maior presença venezuelana no Caribe porém o êxito pelo menos parcial a Petro Caribe garantia muito mais estabilidade na América Central e Caribe política e menos pressão migratória num contexto que os Estados Unidos tinham uma política mais aberta em relação muito mais aberta em relação à migração do que hoje então havia uma funcionalidade ali da Petro Caribe aí quando a Petro Caribe passa a funcionar menos em 2013 14 com o início da crise na Venezuela os Estados Unidos desenham as sanções no começo do segundo mandato do presidente Obama porém na hora de executá-las em 2014 elas foram boa parte delas foram aprovadas pelo Congresso na hora de executá-las a agenda dos Estados Unidos passou a ser abertura cubana aí congelou as sanções à Venezuela já no governo Maduro e vão ser retomadas quando o Trump é eleito aqui aí muda um dia para outro toda a política em relação à Cuba e por tabela não só por tabela mas a Venezuela também e os Estados Unidos ele tem feito que é um outro aspecto importante e a eleição do BID foi forte nesse sentido ele tem feito um movimento de tentar construir a aproximação com a América Latina espaldado na posição anti-China e no que estava no discurso do Maurício Caroni é muito claro isso na eleição do BID se contrapor à China e ele levou fortemente a uma fragmentação regional mudou toda a arquitetura de governança do BID historicamente na maior parte de sua longa história o BID tinha um presidente latino-americano um vice-presidente executivo estadunidense e os outros três vice-presidentes em geral dos três maiores acionistas que eram Brasil, Argentina e México e agora foi tudo embrulhado pelo menos o movimento inicial dele foi ter um vice-presidente paraguaio outro hondureno e outro equatoriano todos ali deram algum tipo de problema a situação não está completamente resolvida mas aí ela expressa mais fragmentação e daí de novo o contraditório que possa ser a fragmentação da região favorece bastante a China mesmo com relação ao indicador por exemplo que tem um governo bastante para os Estados Unidos hoje mas quem fez o aporte ali no momento mais agudo da crise equatoriana no primeiro semestre desse ano foi um novo crédito extraordinário foi a China e para a China é muito mais cômodo negociar bilateralmente com países muito pequenos da região do que a região articulada e atuando como terceiro interessado que seria um cenário provavelmente mais satisfatório para o conjunto dos países agora essa posição aí já provavelmente dos Estados Unidos provavelmente com o governo democrata seria menos extensiva em relação provavelmente se fosse um governo democrata não haveria um candidato estadunidense à presidência do BID seria algo mais suave como sempre foi e não só aí eu poderia dizer isso também com tranquilidade não só um governo democrata mas como outro se fosse o Bush enfim outro presidente estadunidense mais do dentro do seu padrão histórico provavelmente isso não aconteceria mas agora tem isso e aí é claro em momentos de crise com uma retórica mais escalada retórica e menos interdependência econômica aí a instabilidade acaba sendo maior o panorama geral é difícil para a região tudo leva a crer e a região vai ter muito mais dificuldade para se recuperar dessa crise diferente do que aconteceu em 2008 do que outras regiões do mundo enfim excelente muito obrigado Pedro gente tivemos aí uma conversa excelente com Pedro Barros como vocês viram conhecedor de forma profunda de toda a nossa região latino-americana e tanto teoricamente quanto em termos de pesquisa e quanto em termos de viagem não é Pedro acho que você foi em todos os países da América Latina já ou sim isso faz tempo então essas aí Granada Jamaica todas essas também então a República Dominicana várias vezes e por terra e por terra e por terra menos as menos as mas Pedro conheceu tudo Trinidad e Tobago conheci algumas com ele a gente foi juntos para Haiti para Cuba Colômbia e as viagens mais impressionantes que foi a viagem das Guianas até hoje não perdoa o Pedro por ter me feito pagar 95 euros que ele chamou de hotel em uma cidade de selva da Guiana Francesa que não era para nada é um hotel mas 95 euros porque é o Guiana Francesa São Jorge São Jorge São Jorge exatamente mas em nome de todos os estudantes temos aqui uma série de professores também professor Paulo Alberto Almeida professora Daniela Vasconcelos aqui do curso de Economia temos professor Murilo Jacques de RI professor Moisés também de Economia enfim vários professores muitos alunos alunos do NER alunos de Economia de RI alunos de Fora também da Bahia que se inscreveram online a sessão fica gravada ainda hoje provavelmente estará no nosso canal do Youtube então você poderá divulgar nas suas redes Pedro isso vai ser encaminhado para você pela nossa organização e também será algumas das suas falas são registradas são destacadas como citações para a exposição na nossa rede social Instagram então estará aí a cobertura por assim dizer após Pedro se quiser deixar suas palavras finais de encerramento agradeço não tenho redes sociais não tinha não tenho não pretendo tempo mas está aí meu e-mail se alguém quiser contactar e coloquei ali de novo o link que está são publicados no site da Folha de São Paulo esses textos mas aí tem um acesso aberto nesse link bem agradeço a oportunidade de satisfação conversar contigo Felipe agradeço a presença dos alunos e dos professores também em especial o professor Paulo Roberto de Almeida e estou à disposição para seguir o contato parabenizo a iniciativa de fato para os alunos nesse instante eu não estou lecionando mas a maior parte dos últimos vários anos eu lecionei e esse momento da pandemia de fato é uma grande oportunidade para para ter esses debates mais professores de outras regiões com outras ideias um pouco espaços diferentes da sala de aula que tem seus benefícios mas também muitas limitações então a sugestão que é um pouco óbvia mas de aproveitar esse momento de reclusão parcial para acompanhar não só os debates da faculdade como os inúmeros outros que vocês têm acesso na aula professores também de outras áreas outros cursos e interações com colegas de outras universidades e para a área de estudo de vocês é ainda mais importante é isso aí Felipe obrigado de novo pelo convite um abraço obrigada Pedro boa noite boa noite obrigada pela condução do debate